Fala, torcida do Fogão! Fala, galera! Boa tarde para todo mundo, sejam bem-vindos ao canal do Anderson Mota. Vamos falar bastante do Botafogo e de futebol e regatas. Sim, vamos falar do Botafogo. Esse vídeo não é um vídeo de informações de campo e bola, beleza? De contratação, do técnico Bruno Laje, o que esperar dos próximos jogos. De Botafogo líder do campeonato, não. Mas é um vídeo muito importante, tá? A gente vai explicar como anda a dívida cível do Botafogo, beleza? E o que o Botafogo pretende fazer na semana que vem para pagar, para diminuir, para quitar o seu compromisso com os seus credores. Porque a gente sabe que no campo e bola o Botafogo é líder do campeonato, o Botafogo está muito bem. O Botafogo acabou de contratar um técnico renomado, um técnico Europa, um técnico da Premier League. Mas o Botafogo e a safra do Botafogo, ela precisa pagar suas dívidas. Nós vimos que ano passado a dívida diminuiu pouco em relação ao que era pelo fato dos juros. Até por isso que o próprio John Texel parou de pagar o RCE, por achar que os juros estavam altos demais. Ele renegociou. O Vitor, do canal Estrela Solitária, trouxe uma informação que segunda-feira, terça, se eu não me engano, vai ter uma outra reunião, com reunião lá no Ministério Público do Trabalho, sobre as dívidas trabalhistas. O Botafogo, essa semana, acabou de pagar 6,5 milhões de RCE, que estava atrasado. O Botafogo volta ao RCE e o Botafogo está tentando renegociar suas dívidas trabalhistas. E também, como o Botafogo praticamente já se acertou com as dívidas trabalhistas, agora o Botafogo vai tentar se ajustar com as dívidas cíveis. Beleza? E nós vamos explicar como é que está e o que vai acontecer. Beleza? Nós vamos falar isso tudo agora aqui no canal do Anderson Mota. Meus amigos, muito obrigado pela moral, muito obrigado pelo carinho. Se inscrevam no canal, me ajudem a chegarmos a 33 mil inscritos. E deixa o teu like. O teu like é muito importante para o engajamento do canal. É através do seu like que mais botafoguenses conhecerão aqui o canal do Anderson Mota. Vamos lá, galera. Vamos começar falando aqui. Eu trouxe para vocês na segunda-feira uma notícia. Ok? Trouxe o seguinte. Informação. O conselho deliberativo do Botafogo, a pedido da SAF, então é a pedido do John Textor. Vai ter essa pauta na reunião do conselho deliberativo a pedido do John Textor. Vai se reunir na segunda-feira, dia 10, para aprovar a adoção pela SAF de medidas de recuperação extrajudicial do passivo cível do clube. Beleza? Essa medida será benéfica ao Botafogo e à SAF. Tá? E aí, também trouxe a informação que... Só um minuto. Aqui. Também trouxe a informação para vocês que na mesma reunião serão referendados pelo conselho sete novos membros do conselho fiscal em substituição aos que votaram pela rejeição das contas. E como o conselho deliberativo não aprovou o parecer deles, renunciaram aos seus cargos. Também, na pauta do conselho diretor, deverá autorizar e celebrar o contrato de locação da loja na sede de General Severiano. Então, teremos três pautas importantes na reunião. Mas a pauta que mais significativa nesse momento, para mim, é que o Botafogo, na segunda-feira, vai votar no passivo cível se iremos para a recuperação extrajudicial. Anderson, o que seria isso? Recuperação extrajudicial é um tipo de acordo firmado entre a empresa e a devedora e os seus credores, a fim de facilitar o pagamento das dívidas pendentes. Ela funciona de forma semelhante à recuperação judicial, mas com uma diferença fundamental. Não é necessário que a negociação seja feita com aval da justiça. Então, o que precisa? Precisa apenas um acordo entre o Botafogo e o seu credor, beleza? E o Botafogo está indo para a esfera cível, em relação a isso. Quais são os dois maiores devedores que o Botafogo tem na esfera cível? Grupo Moreira Salles e Odebrecht, beleza? E o Grupo Moreira Salles e Odebrecht, eles representam 51% da dívida cível do Botafogo. E eles deram um aval positivo para que o Botafogo vá para a recuperação extrajudicial. Então, entre Botafogo e os seus credores, a maioria dos seus credores, está tudo ok. Anderson, mas o Botafogo vai ter vantagem em relação a isso? A gente vai explicar agora. Caso o Botafogo seja aprovado no dia 10, o Botafogo entra na recuperação extrajudicial das dívidas do passivo cível. Só vantagens. A dívida cível, que hoje é de 400 milhões de reais, irá para 250 milhões. Olha aí. Uma redução de quase 40%, que já foi negociado com a maioria dos credores, beleza? A taxa Selic, que está em torno de 14%, teríamos uma redução de, no máximo, 2% ao ano, beleza? O prazo da dívida a ser paga, os 400 milhões, eram em 10 anos. Conseguimos, com as negociações com os credores, um prazo de 14 anos, 4 anos a mais, e olha agora. Com 2 anos de carência, o Botafogo não precisa pagar nada nesses próximos 2 anos. Dá para o Botafogo arrumar sua casa, beleza? E outra, na recuperação extrajudicial, existe uma garantia que os credores irão receber isso com a tutela judicial. E o Botafogo tem também uma garantia que não terá nada penhorado. E outra, gente, do jeito que está hoje, a dívida está sendo paga, porém, com os juros. Então, não está sendo paga nada. Vai chegar, o John Texto vai botar mais de 1 bilhão de pagamento de dívida, mas quando você vê, ele não pagou quase nada. Então, ele não vai ter a responsabilidade de pagar as dívidas do Botafogo. Está entendendo? Por que a SAF precisa da associação para isso acontecer? Primeiro que algumas coisas aqui não estão no contrato da SAF, tá? Então, tem que ter um bom entendimento entre a associação e SAF, ok? E outra, a dívida é da associação. Então, interessa para a associação melhorar a forma de pagamento da SAF, tá? Então, galera, isso a partir de segunda-feira será votado. Eu acho que eu esclareci um pouco. Eu não tenho muito conhecimento em relação a isso, tá? Mas eu acho que deu para esclarecer que, aparentemente, parece que a recuperação extrajudicial para a esfera cível é a melhor opção, tá? Então, galera, explicado aí o que vai acontecer a partir de segunda-feira, na reunião do Conselho Deliberativo, beleza? Meus amigos, compartilhem esse vídeo. Esse vídeo é importante para que todos os botafoguenses saibam o que está acontecendo no clube, tá? Importante para o futuro da SAF. Grande abraço, saudações alvinegras e, ó, fui! Aquele abraço, galera!